Galera, segura a emoção aí que tá começando o Contaldi Contaldi aqui de Cuiabá, Mato Grosso, nos dias 31 de maio a 1, 2 de junho Torneio com 123 participantes até o momento Estamos a 2 horas e alguns minutos de começar a primeira rodada Ainda não saiu em parceiramento, estamos todos na expectativa Segura a emoção que eu posso jogar com um cara bem forte Nada mais, nada menos que o número 1 do Brasil É galera, a rapadura é doce, mas não é mole não Vamos que vamos Esse torneio é tradicional aqui no Mato Grosso, onde moramos E aconteceu o último em 2017 Ao todo tem 22 mil reais em prêmios Se a gente bobear, a gente tasca uma fatia Vamos lutar pra isso E vamos que vamos, a expectativa é boa De fazer um bom torneio, de fazer boas partidas E é isso, vamos aguardar o parceiramento Enquanto não sai, não chega o momento E é isso, vamos que vamos pra frente E é isso, vamos fazer um bom torneio 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 E é isso, vamos fazer um bom torneio